Fala galera, Hora de Esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra mais um título das meninas brasileiras no vôlei. Jovens universitários do Brasil disputam competição internacional e já subiram no pódio. A gente mostra isso já já. Tem ainda expectativa pela super luta entre Floyd Mayweather e Kono McGregor no boxe. E as emoções do campeonato brasileiro. Caiu a invencibilidade do líder Corinthians e a competição promete pegar fogo. Tudo isso e muito mais você confere agora. E começamos esta edição com um tradicional resumo das atividades dos atletas de Cristo. Hoje o nosso amigo Lovian Henrique traz as informações lá da Expo Cristã. E desta vez estamos aqui na 13ª edição da Expo Cristã. E por aqui mesmo seguimos com o nosso boletim. Como já foi dito anteriormente, nós temos o nosso 5º curso nacional de capacitação técnica em futebol. Será realizado em Curitiba, de 12 a 15 de outubro. Isso mesmo, em Curitiba. Nós esperamos por vocês lá para este 5º curso. Um curso que agora é um curso de extensão universitária. Também para o nosso 34º Congresso Nacional de Atletas de Cristo, que ocorrerá também em Curitiba. As inscrições já estão abertas. Eu te vejo lá. Como você viu, a missão Atletas de Cristo marcou presença na 13ª Expo Cristã, realizada em São Paulo. A feira é considerada a maior do segmento gospel da América Latina. E uma grande oportunidade para saber das novidades do setor. Vamos acompanhar um pouco da participação dos Atletas de Cristo nesse evento. O estande dos Atletas de Cristo bombou na 13ª Expo Cristã. O público pôde conhecer melhor o objetivo do projeto e interagir com os integrantes. A missão também promoveu palestras no evento. O ex-piloto de Fórmula 1 e um dos percussores dos atletas, Alex Dias Ribeiro, realizou o workshop Força para Vencer, baseado em sua obra literária, abordando experiências do projeto. É muito bom a gente saber que é possível, que Deus está no controle, que Deus quer mudar esse jogo e que a mudança vai passar inevitavelmente por nós. Agora a gente precisa mudar o approach, porque a nossa igreja é uma das que mais cresce no mundo, mas não está tendo até aqui uma influência positiva na nossa sociedade ao ponto de virar o jogo. O nosso presidente, Marcos Grava, e o coordenador de grupos locais, Lovian Henrique, também marcaram presença. Eles contaram um pouco de suas experiências com a capelania esportiva. Eu tive o privilégio de alcançar e discipular um atleta guia. Eu não vejo exemplo melhor do que um servo de Deus, um guia. Para que vocês tenham uma ideia, nessas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, foi a primeira onde os guias receberam medalhas. Então, para vocês terem uma ideia de como um exemplo de um atleta guia, um exemplo de um servo. Eles foram campeões, a medalha de ouro no revisamento 4 por 100 e a medalha de bronze nos 200. A seleção brasileira feminina de vôlei segue 100 adversários na América do Sul. Neste final de semana, as meninas conquistaram o 20º título do sul-americano, sendo o 12º consecutivo. O Brasil venceu a Colômbia por 3 setes a zero, com parciais 25-23, 25-19 e 25-17. As colombianas chegaram a complicar o primeiro sete, obrigando o técnico José Roberto Guimarães a chamar a atenção das meninas em um tempo técnico. A reação aconteceu e o Brasil reequilibrou o jogo até assumir a liderança na reta final. No segundo sete, as brazucas conseguiram ser mais dominantes. Rapidamente, o time abriu 5 a 0 e deixou em situação complicada a Colômbia. Depois disso, bastou administrar o marcador. As adversárias voltaram mais atentas no começo do terceiro sete. No entanto, não demorou para o Brasil abrir sua maior vantagem e garantir a vitória e o título. Mais um para o currículo das meninas. O resultado trouxe a classificação da equipe para o Campeonato Mundial do Japão no ano que vem. A seleção feminina brazuca terminou a competição invicto, com cinco vitórias, sem perder um sete sequer. O judô e a natação garantiram ao Brasil suas primeiras medalhas na Universidade de Verão 2017, que está sendo disputada em Taipei, capital de Taiwian. Nos tatames, ontem, o judoca Vinícius Panini, na categoria até 81 quilos, faturou o bronze. E a atleta Bárbara Timo, na categoria até 70 quilos, conquistou o ouro. Na piscina, Henrique Martins fez o tempo de 23 segundos e 54 centésimos e ficou com a medalha de bronze nos 50 metros borboleta. A Universidade de Verão 2017 começou no dia 19 e segue até 30 de agosto. São 21 modalidades, incluindo atletismo, basquete, saltos ornamentais, esgrima, futebol, entre outras. As competições reúnem cerca de 10 mil alunos atletas de mais de 170 países. A delegação brasileira conta com 300 membros, entre atletas, comissão técnica e oficiais. Nós vamos fazer uma pausa e na volta tem esporte paralímpico, com as conquistas brasileiras na Copa América de Bocha. E também a expectativa pela super luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor no boxe. Não sai daí porque o intervalo é rapidinho. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e a gente volta a falar agora de Expo Cristã. Porque o evento também proporcionou uma nova parceria dos Atletas de Cristo. Mas nós vamos deixar Marcos Grava contar que novidade é essa. Fala Marcão! Olá amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava novamente falando diretamente da Expo Cristã em São Paulo. E eu estou aqui com Fabiano Cordaro, que é um empreendedor. Está com um projeto novo aqui para São Paulo, que é o Vale dos Profetas. Projeto esse que Atletas de Cristo tem a honra de ser parceiro. Fabiano, conta um pouquinho para os telespectadores da TV Boas Novas do que se trata o Vale dos Profetas. O Vale dos Profetas trata-se de um parque temático cristão que vai ser feito no interior de São Paulo. E esse projeto está nessa fase colhendo as parcerias. E assim que a gente tiver o número de parceiros que a gente entende como adequado, a gente vai começar a fazer a captação para seguir com a aprovação e a construção do empreendimento. A gente deve lançar esse empreendimento no começo de 2019. E a partir de 2021, 2020, ele já deve estar começando a receber os fiéis e os pastores. Muito bem. E nós tivemos agora o prazer de ser um desses parceiros do projeto. Recentemente selamos um acordo. E como você vê a participação de Atletas de Cristo dentro desse empreendimento do Vale dos Profetas? Espetacular. Foi uma ideia brilhante do Louvian, que enxergou dentro do projeto o centro esportivo. E ali ele teve o insight. Fabiano, é aqui a forma que nós vamos fixar para poder apoiar. E eu achei brilhante a ideia dele e a gente está hoje agora selando esse acordo. Bom, então para os cristãos que acompanham a programação da TV Boas Novas no Brasil inteiro, logo, logo teremos mais novidades sobre o Vale dos Profetas. Certamente. Tá bom, muito obrigado. Então é isso aí. Atletas de Cristo selando mais parcerias. Futuramente, então, com um espaço dentro desse novo campo, que é agora um parque temático, que vai ser inaugurado no interior de São Paulo, na região de Brotas, nos próximos anos. Você vai ouvir mais sobre isso na programação do Atletas no Ar. E o assunto agora é esporte paralímpico. E numa modalidade que é mais inclusiva de todas. A delegação brasileira de Bocha Paralímpica encerrou sua participação na Copa América da modalidade, em Cali, na Colômbia, como o grande destaque do quadro geral de medalhas. No Brasil, no domingo, o Brasil fechou o torneio com presença em sete finais. Ao todo, foram dez pódios. Cinco de ouro, três de prata e dois de bronze. O próximo compromisso da seleção brasileira de Bocha é em setembro, no Open Mundial de Kansas, para o qual o Brasil vai levar só a equipe BC1, para atletas com paralisia cerebral, e que podem ter um auxiliar na competição, e BC2, em que não é permitido nenhum tipo de ajuda externa. A convocação deve ser anunciada nos próximos dias. O próximo sábado será de separar os homens dos meninos. É, o mundo da luta vai tremer. Com o esperado encontro entre Floyd Mayweather, um dos maiores boxeadores da história, conta Conor McGregor, único campeão do UFC em duas categorias diferentes. Amigo, esse super duelo promete. Foram meses e meses de negociação e provocações de ambas as partes. Mas no próximo sábado, o mundo finalmente vai poder ver frente a frente esses dois monstros das artes marciais. O duelo entre o irlandês Notorious e o americano Money terá 12 rounds. Está movimentando sites especializados, especialistas e fãs do esporte. Tem gente até falando, amigo, em luta do século. O show será em Las Vegas, nos Estados Unidos. Estima-se que cada lutador deve levar para casa mais de 200 milhões de dólares. Floyd Mayweather é o favorito para levar o cinturão especial. Tem a maior invencibilidade da história do boxe. Nada mais, nada menos que 49 vitórias e nenhuma derrota. Se ele chegar ao triunfo de número 50, pode ser uma conquista única e muito lucrativa. Além disso, Money tem o melhor boxe defensivo da história. Ele deve usar os seus contra-golpes mortais para diminuir o ímpeto do seu desafiante. O tempo também joga a seu favor. Serão 12 rounds de 3 minutos, que dá 36 minutos. As lutas no UFC, quando pelo cinturão, duram 5 rounds de 5 minutos. Ou seja, 25 minutos. Mas, mesmo assim, não é bom cravar o vencedor antes do combate começar. Afinal, McGregor já surpreendeu o mundo derrotando José Aldo, ganhando dois cinturões ao mesmo tempo no UFC e pretende fazer o mesmo no boxe. Conor treina a nobre arte há muito tempo e com diversos campeões mundiais. Na trocação, ele é um especialista e sabe usar bem a sua envergadura. Outro fator crucial é a idade. McGregor tem 29 anos e estará praticamente no auge do seu vigor físico. Meu Éder, por sua vez, já bateu na casa dos 40. E fazem dois anos que ele não faz uma luta oficial. E aí, quem leva a melhor? E amanhã vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil. Apenas o Grêmio tem vantagem nessa etapa da competição. Mas no futebol, tudo pode mudar. Vamos ver como está a situação dos times. O Flamengo recebe o Botafogo. O primeiro duelo foi zerado. Então, quem vencer essa partida leva a vaga na final. A partida começa às 15h para as 10h da noite no Maracanã. Lembrando que o empate com gols beneficia o Botafogo. Na outra partida, o Cruzeiro recebe o Grêmio. O tricolor gaúcho venceu o primeiro duelo por 1x0. Então, tem a vantagem do empate. Já a Celeste precisa vencer a partida por dois gols de diferença para ficar com a vaga. O duelo é no Mineirão, também 15h para as 10h da noite. A estreia de Neymar pelo Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes não poderia ter sido melhor. O craque deu show de bola. Fez dois gols, deu duas assistências, aplicou vários dribles e foi o nome da goleada por 6x2 sobre o Toulouse pela segunda rodada do campeonato francês. O Paris Saint-Germain teve domínio total do jogo no primeiro tempo. O time tocava e buscava os espaços na retranca do Toulouse e ficou perto de abrir o placar várias vezes. Mas na primeira chegada do Toulouse pela direita, a Du fez bela jogada individual e cruzou para a Gradel livre pegar de primeira. Um pequeno susto que logo foi superado por Neymar. O craque deu belo toque para Rabiot, que chutou cruzado. No rebote, Neymar empurrou para a rede. Inspirado, o brasileiro deu assistência para Rabiot chutar de fora da área e virar a partida. Aos 29 minutos da segunda etapa, Neymar foi derrubado na área. Cavani bateu o pênalti com força e correu para o abraço. Em cobrança de escanteio, Julian meteu a cabeça na bola e contou com um desvio em Thiago Silva e marcou para o Toulouse. Mesmo assim, o PSG não parou de atacar. O menino Ney iniciou a jogada que terminou nesse belo gol de Pastore. Na sequência, o brasileiro cobrou o escanteio com efeito para a cursa ao ar acertar um belo voleio. E para encerrar o passeio com chave de ouro, Neymar driblou os adversários, dividiu, abriu espaço e marcou outro golaço no Parque dos Príncipes. 6x2 PSG. Tá voando, moleque, amigo. Vamos fazer uma pausa e na volta tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Acabou a invencibilidade do Corinthians. Mesmo assim, o líder está tranquilão lá na ponta da tabela. E a gente mostra isso daqui a pouco. Estamos de volta com o Atletas no Ar. E o assunto agora, meu amigo, é Campeonato Brasileiro, que teve nesse final de semana uma grande surpresa, hein, Herbert? É isso aí, Thiago. A gente acreditava que uma hora a invencibilidade do Corinthians no campeonato ia terminar. Mas não desse jeito, né? Para um time que luta contra o rebaixamento e em pleno Itaquerão lotado. É, amigo. O fato é que o Vitória foi a São Paulo e conseguiu um feito inédito nesta edição. No sábado, abrindo a 21ª rodada. O dia também teve o Flamengo voltando a vencer, depois de quatro jogos, em noite inspirada do jovem Vinícius Júnior. O Corinthians, enfim, voltou a conhecer o sabor amargo de uma derrota. O líder do Brasileirão foi batido pelo Vitória, time baiano que está na luta para fugir do rebaixamento. A proposta do rubro negro era simples, se fechar lá atrás e partir no contra-ataque. Numa dessas, Neilton foi para cima da marcação e tocou para a treles. O colombiano chutou, a bola desviou em arana e morreu no fundo das redes. 1 a 0. Na Ilha do Urubu, o Flamengo recebeu Lanterninha Atlético Goianiense. Com o time bastante mudado por Reinaldo Rueda, o rubro negro demorou para se acertar. Gol só na segunda etapa. Márcia Araújo deu bonito passe a profundidade para Vinícius Júnior, que bateu de canhota e abriu o placar. Lucas Paquetá deixou Vinícius Júnior na cara com o goleiro e o garoto de 45 milhões de euros tirou de Felipe Garcia e tocou para o gol vazio. 2 a 0, Flá. Esse ultimão perdeu no sábado, pelo menos não se viu ameaçado por nenhum outro adversário. O Grêmio, mais uma vez, desperdiçou a chance de encostar no líder. O Grêmio entrou na Arena da Baixada com formação reserva e disposto a reduzir a distância para o Corinthians. Mas o Atlético Paranaense está em ascensão no campeonato e queria ficar mais próximo do G4. Porém, a manhã fria de domingo parece que afetou os jogadores. Em 90 minutos de pouco futebol, o empate em 0 a 0 frustrou os planos de ambas as equipes. Na ressacada, duelo de times desesperados para escapar do rebaixamento. Havaí e São Paulo tentaram, mas continuam empacados entre os últimos da competição. O empate não ajudou em nada os clubes. Edmar derrubou o Williams na área e o juizão marcou o pênalti. Júnior Dutra cobrou com tranquilidade e abriu o placar. Hernanes bateu o escanteio e Pedro Castro desviou com a mão. Outra penalidade. O próprio Hernanes converteu a cobrança. Um a um. A situação também não está nada boa para o Palmeiras. Contra a Chapecoense, em casa, o Verdão Paulista foi batido pelo Verdão Catarinense. Em cobrança de falta, Reinaldo levantou na área e o zagueiro Fabrício Bruno apareceu sozinho para marcar. Já nos acréscimos, o Elton Paulista deu lindo passe de cobertura e Túlio de Melo só teve o trabalho de empurrar para as redes. 2 a 0 Chape. Com força máxima em campo, mesmo em semana decisiva na Copa do Brasil, o Cruzeiro derrotou o esporte no Mineirão e entrou no G6. Ezequiel foi até a linha de fundo e colocou a bola na cabeça de Sassá, que guardou. 1 a 0. Depois de bate-rebate na área, Raniel aproveitou o vacilo da defesa do Leão e encheu o pé. 2 a 0 Raposa. O Bahia goleou o Vasco na Fonte Nova. Regis cobrou escanteio e Thiago subiu mais que a zaga vascaína para marcar. Contra-ataque tricolor. Mendoza ligou o turbo, perdeu a bola, recuperou de novo, driblou o Martinsilva e fez o segundo dos baianos. O colombiano estava mesmo impossível. Depois de chute de Regis, o goleiro deu rebote e Mendoza guardou de novo. 3 a 0 Bahia. A Ponte Preta recebeu o mistão do Botafogo no Moisés Lucarelli. Danilo cobrou escanteio e Emerson Sheik dominou sozinho e largou o pé. Brenner cobrou pênalti com categoria e empatou o jogo. Sheik pegou bola afastada de primeira e marcou um golaço. 2 a 1 Macaca. Em jogo disputado, sob forte chuva e gramado encharcado, Coritiba e Santos ficaram zerados no Couto Pereira. Mais chances não faltaram para o placar sair do zero. Foram 19 finalizações do time alvinegro e 11 da equipe coxa branca. Mas ninguém acertou o alvo. Ontem o Fluminense recebeu o Atlético Mineiro no Maracanã encerrando a rodada e venceu numa noite dourada. O artilheiro do novo Maracanã estava do outro lado, vestindo a camisa alvinegra do Galo. Mas e daí? Quem tem Henrique Dourado está bem no campo. E não só ele. Mas o ataque todo ontem do Flusão estava com vontade e tentou muito, parando quase sempre no goleiro Vitor. Mas eis que aos 37 da primeira etapa, Scarpa cobrou escanteio no segundo pau e Henrique Dourado subiu para fazer seu 25º gol na temporada. 1 a 0. Aí o Galo foi para o abafa e conseguiu empatar no segundo tempo, neste chute seco, rasteiro, no cantinho de Valdívia. Primeiro gol dele no time. Belo lance do Atlético. 1 a 1. O jogo ficou aberto, com as duas equipes buscando os três pontos. Mas aí brilhou de novo quem? Aos 42 minutos, Scarpa levantou na área e o ceifador cabeceou com crueldade. Longe do alcance de Vitor, 2 a 1 Flusão e Dourado, artilheiro do campeonato isolado, com 12 gols. Bom, já temos quase 21 rodadas na conta, porque ainda falta somar o duelo entre Chapecoense e Corinthians, que vai ser disputado amanhã. Enquanto isso, vamos ver como está a classificação na tabela até aqui. O Corinthians tem um jogo a menos. Mesmo assim, manteve sete pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio. O Corinthians tem 47 e o Grêmio 40. Na terceira posição está o Santos, com 37 pontos. O Palmeiras é o quarto com 33. O Flamengo, quinto, com 32. E o Cruzeiro fecha o G6, com 30 pontos. É a mesma pontuação do Atlético Paranaense e do Fluminense, que venceu ontem. O esporte é o nono colocado, com 29 pontos. Um a mais que o décimo Botafogo. Virando a página, temos a Ponte Preta, na décima primeira posição, com 27 pontos. Um a mais que o Bahia, décimo segundo colocado. Mesmo a pontuação do décimo terceiro Atlético Mineiro. O Coritiba é o décimo quarto, com 26. A Chapecoense, que tem uma partida a menos, vem em décimo quinto, com 25 pontos. Mesmo a quantidade do Vasco. Décimo sexto colocado. Na zona de rebaixamento, estão São Paulo, com 23, Vitória, com 22, Havaí, na vice-lanterna, também com 22 pontos. E o Atlético Goianiense, na última posição, com 15 pontos até aqui. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar sempre com a gente pelo e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp no DDD 21 979 864957. Não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. E curta também a nossa página em facebook.com barra atletas no ar. Forte abraço, até semana que vem. Tchau! Atleta de Cristo sou Em Cristo Tudo em minha vida dá certo